Vídeos assustadores Que com certeza vão te provocar arrepios Olá, sejam bem-vindos ao meu novo vídeo Se já é um seguidor aqui do canal e gosta do conteúdo Já deixa aquele like e não esqueça de compartilhar o vídeo Me siga também em minhas redes sociais, principalmente no Instagram Precisamos nos reunir lá como forma de precaução Pois se por algum acaso algo de ruim acontecer a este canal Como ser excluído ou hackeado Será lá pelo Instagram que eu irei dar a notícia a vocês E tendo esse contato mais direto Fica até mais fácil recomeçar do zero, caso seja necessário O meu Instagram é o arrobaenhydric.alves Preciso muito que vocês me sigam lá Para fortalecer ainda mais o meu trabalho na internet Posso contar com vocês? Então bora pro vídeo Atenção, esses vídeos foram encontrados na internet Por este motivo não posso confirmar a veracidade dos mesmos O intuito do vídeo é entreter a audiência Então tirem suas próprias conclusões Este primeiro vídeo é muito interessante E parece mostrar uma atividade paranormal autêntica Acontecendo dentro de um hospital Uma funcionária do hospital percebeu que uma cadeira de rodas Que estava ali próxima dela Estava se movendo sozinha Ela então sacou o celular e filmou Veja como a cadeira se move Esse tipo de manifestação é muito comum de acontecer em hospitais Pode perguntar a qualquer profissional da saúde Que trabalhe dentro de um hospital Todos eles têm história para contar E isso acontece porque, de fato Os espíritos daqueles que faleceram Ficam ali naquele ambiente Principalmente espíritos de pessoas materialistas Este próximo caso se tornou viral nos últimos dias E está assustando muita gente Em setembro deste ano Familiares lá do México se reuniram para fazer um chá de bebê Durante este evento em família Muitas fotos foram registradas A maioria saíram normais Porém, uma das fotos se destacou entre as demais Pois um ser assustador apareceu na fotografia Veja isso que bizarro É uma aparição medonha De colocar medo em qualquer pessoa As pessoas que estavam ali naquele chá de bebê Não sabem explicar o que era aquela coisa Pois não se parece com ninguém que estava na festa E no momento desta fotografia Não tinha ninguém ali atrás daquela mulher Naquele local onde apareceu esse treco Se não era ninguém presente ali no local E só apareceu na foto Só pode ser uma criatura espiritual E julgando assim pela aparência Coisa do bem não é Está parecendo ser um obsessor E ele está obsediando aquela mulher Agora veja um evento poltergeist Daqueles bem sinistros Parece até cena de filme de horror O homem está fazendo uma limpeza espiritual na casa E parece que o espírito Ou os espíritos que estavam ali Não gostaram muito Pois durante o ritual de limpeza As coisas ficaram tensas E até o cabelo de uma moça Que estava ali no ambiente Foi puxado Objetos começaram a se mover Foram jogados ao chão Tem muita gente que não acredita Nesse tipo de vídeo Porém o fenômeno é real Muitos vídeos podem ser sim falsos Mas não duvide Porque esse tipo de situação acontece E muitas famílias São perturbadas mesmo Por poltergeist Que pra mim nada mais é Do que manifestações espirituais Este próximo caso também é bem assustador Pois mostra uma aparição Pra lá de bizarra Um homem norte-americano Relatou que o filho pequeno Diz ter uma amiga imaginária E que essa amiga tem até nome Se chama Pauline Como crianças terem amigos imaginários É quase que um evento normal Ele nem se preocupou Pois pensou que era só a imaginação do garoto Mas ele mudou de ideia Depois que registrou esta fotografia O garoto disse que estava brincando com Pauline O pai então tirou essa foto E neste momento Em que a foto foi tirada O pai garante que o filho estava brincando sozinho Porém Na fotografia apareceu mais alguém Veja essa mulher assustadora Que apareceu na fotografia O assustador de tudo É que o pai mostrou pro filho esta foto E perguntou quem era aquela Que apareceu na fotografia E o garoto foi bem direto Ele disse Essa é Pauline pai Minha amiga O homem ficou chocado Assustado Contou para a esposa Sobre o episódio bizarro Que tinha acontecido E os dois Então resolveram arrumar as malas E se mudaram junto com o filho Para longe daquela casa Um motorista de ônibus Que tinha terminado o turno de trabalho Estacionou o veículo Na garagem da empresa E registrou esta foto A foto é uma regra da empresa Todos os dias os motoristas precisam tirar uma foto do ônibus em que trabalhou E enviar ao chefe Esse motorista sempre tinha feito isso E nada de anormal tinha acontecido até aquele momento Porque nessa foto em questão Apareceu algo de deixar o cara com os cabelos em pé Veja ali na porta do meio do ônibus Tem uma figura que se assemelha muito com um garoto Um garoto pequeno com os olhos negros Ele parece olhar diretamente para o motorista Que estava registrando a foto É uma aparição bem visível Mas que poderia sim se tratar de uma pareidolia Porém, poucos dias depois desta foto Aquele mesmo motorista Que registrou esta foto Sofreu um acidente com aquele mesmo ônibus Olha olé será apenas coincidência ou aquela aparição tem alguma ligação com este acidente. Agora veja este caso que bizarro. Um garotinho norte-americano começou a dizer para os seus pais que na casa deles estavam cheios de fantasmas, e que esses fantasmas estavam mortos e cheios de sangue, e o garoto garante que enxerga esses espíritos. O que você está falando, Wedi? I see that blood in the ghost. There's a blood in that ghost? Yes, all of them! There's ghosts in here? No! There's blood everywhere in those ghosts is. There's blood everywhere in the ghost is? Yes! Where are the ghosts? Right over there in the dark. How many is there? 1, 5, 2, 5! Wow! Are they? And the ghosts are fake? No! They're not pretending? No! They're really, really real! They're really real? Yeah! There's real ghosts in this house? Yeah! You see them? Yeah! They're not alive! They're not alive? No! O garotinho foi bem espontâneo, e ele fala bem convicto que tem mesmo fantasmas ali, e ele os enxerga. Tudo indica que este pequeno garoto é um jovem médium. Ele tem o dom e consegue enxergar os desencarnados. Neste próximo caso, a mãe encontrou o filho com este comportamento um tanto quanto estranho. Ele parecia estar interagindo com algo invisível. Ela então resolveu gravar a cena, porque para ela o garotinho estava brincando com o espírito da avó, que tinha falecido apenas alguns dias antes desta filmagem. Será que o espírito da avó continua naquela casa e está interagindo com o netinho? Neste próximo vídeo, alguns jovens voltavam de uma balada. Um deles então filma o amigo fazendo palhaçadas, quando de repente, em um certo momento, um rosto se forma lá no vidro do carro. Perceba que o reflexo da luz do flash revela um rosto lá no vidro. Será isso apenas uma pareidolia ou se trata mesmo de um fantasma? Talvez um obsessor. O que vocês acham deste vídeo? Eu tenho um desafio para você. Já que chegou até aqui, clique no joinha aí embaixo e se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, claro. Faça isso em menos de 5 segundos. Se conseguiu, escreve aí embaixo o hashtag eu consegui, que irei dar coração nos comentários. Combinado? Quer ser notificado sempre que eu postar vídeos novos ou novidades sobre o canal? Me siga lá no meu Instagram em hidrick.alves. E vamos para o último vídeo. Este último vídeo parece mostrar um fantasma real andando dentro de uma casa. Um casal de norte-americanos ficaram bem assustados depois de ver pelas câmeras de sua casa que alguém foi flagrado andando dentro da casa de madrugada. Eles receberam um alerta do sensor de movimentos da câmera e, ao olhar, viram esta coisa andando pela casa. Se prestarmos bastante atenção, veremos que a suposta pessoa que apareceu no vídeo é meio translúcida, transparente. Por este motivo, o casal, donos da casa, acredita que aquilo era um fantasma, pois só moram os dois na casa e, no momento da gravação, eles estavam deitados e nenhum sinal de arrombamento foi encontrado na casa. É, parece que eles receberam a visitinha de um ghost. E aí, meus amados? Gostaram dos vídeos? Gostam do canal? Então nos ajude! Clique no joinha ou no curtir aí embaixo e compartilhe este vídeo. É muito importante para o canal que vocês interajam com o conteúdo, pois é isso que vai fazer o nosso canal crescer. Então se você é um sinistro autêntico e quer ver este canal um dia se tornar algo bem maior, faça a sua parte, curta, comente e compartilhe. Agradeço a todos vocês pela companhia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.